É o programa Canal Livre da TV Web e estamos na cidade de Major Salles, Rio Grande do Norte. Estamos ao lado do vereador Manuel Carlos, que quer, além de fazer uma denúncia, também um apelo ao Poder Público Municipal. Manuel Carlos, fique à vontade. Pois bem, inicialmente, bom dia, meus cumprimentos a você, Marcão, a Iodinho, aos telespectadores da TV Web. E também um bom dia especial à população de Major Salles, eu na condição de vereador, representante da população de Major Salles. Quero aqui trazer uma mensagem desse momento difícil que o país todo está vivendo e Major Salles também não é diferente, apesar de não termos aqui o registro de casos dessa doença aqui no município de Major Salles, mas as pessoas estão aí atônicas, todas preocupadas. É um momento que realmente não é muito confortável para ninguém. É uma situação que todos realmente estão aí bastante, no quadro bastante incerto, né, Marcão, do que vai ocorrer. Até o presente momento não existe aí, digamos assim, uma ação ainda eficiente para prevenir essa doença. No momento, a mais eficiente são os cuidados que as pessoas devem tomar. Não existe ainda uma vacina, uma coisa mais efetiva. E a coisa mais eficiente está sendo realmente as medidas de prevenção. Então, as pessoas devem tomar o isolamento social, essas medidas que vêm sendo aí recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e, consequentemente, sendo orientadas aí pelos órgãos, pelas Secretarias Estaduais de Saúde, pelas Secretarias Municipais. E a gente vai se ater aqui à questão das ações que vêm sendo adotadas no município de Major Salles. Nós entendemos, a gente vai fazer aqui uma análise bastante realista e, ao mesmo tempo, responsável. E vamos pontuar aqui os pontos positivos que vêm sendo adotados pela gestão, que a gente refuta e entende que são importantes, que estão sendo importantes. E, ao mesmo tempo, vamos também fazer aqui uma análise de alguns pontos que o município vem sendo omisso, que a gente entende que poderia ser melhor, que poderia estar funcionando de forma mais eficiente. Veja bem, com relação às campanhas de conscientização, nós entendemos que vem funcionando de forma positiva, Marcão. Como a gente já teve até a oportunidade de também falar em outra situação, tem sido um ponto positivo. A gente entende que é necessário, que é extremamente relevante, as campanhas de conscientização, de continuar pregando a população, que o isolamento social ainda é a medida mais eficiente no enfrentamento dessa doença, no controle dessa doença. E as pessoas realmente devem seguir as orientações e as recomendações dos órgãos oficiais, que é quem tem realmente, digamos assim, os conhecimentos necessários para orientar a população. E a gente entende que essa situação está funcionando bem aqui no município de Moura Salles. A questão da campanha de conscientização. A gente tem acompanhado aí diariamente e tem visto aí os resultados que têm sido positivos nesse sentido. E na sua opinião, o que é que está faltando? Mas, na minha opinião, existem outras ações que o município está sendo omisso. Veja bem, Moura Salles é um município cortado por uma BR federal, Marcão, que passa aí pessoas transiuntas de todo o Brasil nessa BR federal. E Moura Salles ainda, até o presente momento, não tem uma barreira sanitária. No meu entendimento, é um erro grave da gestão municipal. A gente já poderia ter aqui barreiras sanitárias também. É uma forma de prevenção também muito importante. E outra coisa também que a gente quer aqui cobrar da gestão municipal é a questão das ajudas às pessoas carentes do município. Nós sabemos que essa pandemia aí tem feito com que as pessoas, muitas pessoas, tenham cada vez mais uma situação, a situação da sua renda é complicada. Nós sabemos que tem aí as ajudas federais, mas, por outro lado também, os outros entes, os estados, os municípios, também devem dar a sua colaboração, devem também subsidiar as ajudas à população. Principalmente o município, que tem um contato mais direto com as pessoas, é o ente que o cidadão vive, e o município tem o real conhecimento das carências da população. E uma crítica que a gente tem feito desde o início, Marcão, e ao mesmo tempo uma cobrança à gestão municipal, é com relação à questão dos recursos da merenda escolar, dos recursos do PNAE, da alimentação escolar. A gente sabe que, em consequência da pandemia, as aulas foram suspensas, mas os recursos da merenda, eles continuam ativos, o município continua recebendo. E esses recursos poderiam muito bem serem destinados às famílias dos alunos. Seria uma ajuda extremamente importante. E outros municípios, aqui na região, já tomaram essa iniciativa, e o município de Marossales, até o presente momento, ainda não fez. Inclusive, nós já cobramos, não só na imprensa, não só nas redes sociais, bem como lá na Câmara Municipal, nós já tivemos também a oportunidade de cobrar, de solicitar informações com relação ao andamento dessa medida aqui no município. E a gente tem um registro que não ocorreu. E no meu entendimento, isso é uma falha. Isso é uma falha, porque se os recursos estão aí disponíveis, por que não fazer esse recurso chegar às famílias, aos alunos, que no momento também estão aí. Muitos precisam dessa merenda, dessa alimentação. E o município tem sido omisso nesse sentido. E a gente vai continuar cobrando. E politicamente falando? E politicamente falando, o que é que o povo de Marossales pode esperar agora, para os próximos dias, próximos meses, do vereador Moldeo Carlos? Olha, meu amigo Marcão, a gente continua aqui na luta. A gente sabe que o desafio não é fácil, a política hoje não é fácil. Não só em Marossales, mas no Brasil todo, fazer política não é fácil. Tem momentos que a gente fica bastante desanimado. Eu não vou mentir, tem momentos que eu já pensei até em desistir, porque a gente se desanima com o quadro político, com as situações que ocorrem. Mas é aquela coisa, a gente sempre busca inspiração. Eu acredito que o sentido da vida é a luta. Tem que ter as pessoas que lutem pela sociedade. E a gente tem escolhido esse lema, que é realmente questão da luta. A gente tem feito aqui um trabalho de oposição para o município de Marossales, um trabalho com responsabilidade, procurando fazer as cobranças que a população precisa, que essas ações realmente cheguem por parte do poder público. E como vereador a gente tem feito esse papel de forma muito ativa. Eu tenho sido uma voz realmente muito ativa, não só lá na Câmara, mas nas redes sociais. Sempre quando a gente entende que existem omissões do poder, do poder executivo local, e que a população está sendo prejudicada, a gente tem cobrado. E esse realmente é o papel do vereador. O vereador é um fiscal do povo, tem que se colocar a serviço da população. E eu me sinto, muita gente diz, a sua situação como vereador de oposição é difícil. Só você lá na Câmara, uma voz dissonante, realmente não resolve nada. Mas veja bem, eu me sinto muito à vontade, Marcão, como vereador de oposição, porque eu me sinto solto. Como vereador de oposição, eu posso fazer as cobranças, não ter um raprezo com o prefeito. Agradecer ao povo. E quero agradecer também a compreensão das pessoas que acreditam no nosso trabalho, que realmente têm nos apoiado, que tem sido realmente o combustível para que a gente continue nessa luta. Muitas vezes a gente padece um pouco de desânimo, a gente fica um pouco, digamos assim, magoado com a política, mas a gente recebe esse apoio do povo. A gente também tem um parceiro muito importante, o Dr. Alain, que tem sido um cara correto, um cara que sempre quando toma qualquer decisão, ele nos comunica, a gente conversa sempre. E é um nome muito promissor para a política de Marro Salles, um jovem médico, uma pessoa que realmente também tem um carisma muito bom, um cara simples, humilde. É uma promessa para o futuro de Marro Salles. E estamos juntos aí nessa luta. Vamos continuar lutando dentro das nossas condições. A gente também pede à população um pouco de paciência, de compreensão, às vezes, porque fazer oposição não é fácil, porque a gente não dispõe de recursos para... Porque, às vezes, a população, pela carência, as pessoas precisam, digamos assim, de ajuda, de pessoas precisam... E na oposição, você não pode fazer com que as coisas... Principalmente o vereador. O vereador não executa ações. O vereador apenas cobra. E as pessoas têm que entender também essa situação, meu amigo Marcos. Exatamente. Vereador, o povo de Marro Salles precisa de você. Nós, em conversa com a população, em outras ocasiões, percebemos isso. O senhor é uma voz ativa, uma voz... Apesar de ser o nisso, uma voz única, mas é uma voz que representa muito a oposição dessa cidade. Então, parabéns ao senhor, que o nosso senhor Jesus Cristo de Minas, o senhor Dr. Alain, e a todos que representam a oposição desse município. Suas palavras finais que a gente deu. Pois bem, eu quero agradecer a vocês, Marcos, sempre pela disponibilidade aqui, de estar aqui nos ouvindo. A gente tem uma dificuldade muito grande de ter acesso, assim, à imprensa, aos meios de comunicação. E vocês têm sido parceiros também importantes nesse sentido. E queremos continuar com essa parceria para que a nossa voz continue chegando também à população de Marro Salles. Então, a mensagem de agradecimento a vocês, de agradecimento também ao povo de Marro Salles. E queremos reafirmar o nosso apoio, o nosso compromisso de continuar na luta, sempre ativo, sempre buscando realmente levar os anseios da população e falar aquilo que a população quer falar. Porque nós estamos lá para representar a vontade do povo. E como vereador, a gente vai continuar nessa linha e vai continuar realmente com esse trabalho aqui no município de Marro Salles. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.